Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo quero mostrar pra vocês aí como transportar, transferir, na verdade seria a palavra correta vídeos do DuRecorder, gravado com o DuRecorder no celular para o computador, tá? Um processo simples aí, você pode passar os seus vídeos gravados no DuRecorder que é um aplicativo para celular, para o computador Facinho, facinho para você editar no editor de vídeo e da sua escolha Lembrando que os dois dispositivos precisam estar conectados na mesma rede, tá? Senão não vai dar certo, de uma forma que um possa enxergar o outro Precisa estar conectado aí o celular no Wi-Fi e o computador também via Wi-Fi, caso se for o caso ou conectado via cabo aí no mesmo roteador Então aqui a gente tem a opção, deixa eu ver se vai aparecer porque eu estou gravando Ah tá, apareceu aqui Abrindo o aplicativo então a gente tem aqui algumas opções, tá? Aí vocês vão na opção aqui das ferramentas aqui, ó Que é a primeira, segunda, terceira, quarta Tá? Aí vocês tem a opção aqui transferência por Wi-Fi Tá? Aqui vamos clicar nela, que é a primeira, segunda, terceira, quarta opção Aí vai aparecer esse número aqui, ó 19268-0103, que é o IP do seu celular E a porta é 18000 E daqui parece o nome do Wi-Fi também, né? Sonar de Office, tá? A partir desse momento agora a gente vai no computador E a gente vai Abrir o Google Chrome Tá? Vamos abrir então o Google Chrome E no Google Chrome Deixa eu fechar essas abas aqui E abrir uma nova aba Pra exemplificar melhor A gente vai digitar o número Que a gente viu lá, que é 19268-0103 19268-0103 Aí dois pontos, exatamente como tá ali, ó Tá aparecendo já, que eu já fiz isso uma vez 18000 Aí vocês tem que digitar o número que aparecer aí, tá? Se vocês digitarem esse número Aí no computador de vocês Talvez não dê certo É bem provável que não vai dar certo Então tem que ser o número que apareceu aí Do recorde de vocês Beleza? Aí feito isso, você vai dar um Enter Aí beleza, vai aparecer todos os vídeos disponíveis aqui, ó Até inclusive agora se eu parar de gravar No meu celular Deixa eu parar aqui Parei de gravar no celular É bem provável que ele apareça A gravação que eu estava fazendo aqui Então vamos dar um refresh aqui Pra ver se ele aparece Repare que ele já apareceu Que é esse aqui de 13.71 MB Imagino que seja esse daqui Então a gente vai clicar aqui Tá? A gente vai clicar aqui E vai clicar na opção baixar Então vamos lá Deixa eu identificar ele aqui Pra eu não ficar perdido depois Do recorder Beleza? Tô salvando aqui Aí só pra confirmar mesmo Repare que é o vídeo que eu acabei de gravar E que inclusive vai fazer parte desse vídeo que você tá assistindo Deu um rolo agora na cabeça Beleza? Depois que você fizer isso Você coloca lá o vídeo no seu editor de vídeo Por exemplo Deixa eu Vou na pasta temp Agora aqui E vou pegar o O vídeo que eu acabei de importar do celular Tá? E é o que a gente vai fazer a edição agora Beleza? Então Bom A dica de hoje é só isso por enquanto Espero que você Que te ajude Vamos ficando por aqui então E até o próximo Falou